Olá pessoal, iniciamos neste momento aqui no canal Literatus Capital mais um podcast Vale a Pena Ler. Hoje falaremos da obra Ensinando a Transgredir da escritora norte-americana Bell Hooks. Já peço a você que se inscreva no nosso canal para receber todas as notificações e que também compartilhe este vídeo para que o nosso trabalho possa ser difundido para mais pessoas e também para nos incentivar a continuar prestando este serviço aqui no Youtube. Primeiramente vou falar um pouco sobre uma breve biografia da Bell Hooks. Logo depois falaremos sobre os capítulos do livro e também sobre alguns tópicos específicos dentro destes capítulos. referência nessas questões raciais, na questão feminista também. Ela não se chamava Bell Hooks, na realidade é um codinômio que ela utilizava, mas o nome dela real era Glória Watkins e ela nasceu em Hopkinsville, no sul dos Estados Unidos, em 25 de setembro de 1952. Ela teve aí uma grande, uma longa trajetória acadêmica, ela publicou mais de 30 livros e sempre mostrando a sua visão de mundo, essa questão da resistência também dos movimentos negros e defendia bastante essa luta contra o racismo, as questões relacionadas também a desigualdade racial, de gênero, sempre criticando o sistema capitalista. Então todos esses pontos eram bem importantes para a Bell Hooks. Bom, a escritora faleceu aos 69 anos, em 15 de dezembro de 2021, mesmo ano da edição que eu estou utilizando aqui para falar com vocês sobre esta obra. Estou utilizando uma edição que originalmente foi publicada em 2013 pela Martins Fontes e posteriormente por essa coleção Pensadores da Folha de São Paulo. Lembrando que é uma obra que foi publicada lá nos Estados Unidos em 1994. Já na introdução desse trabalho, dessa obra, a Bell Hooks vai falar bastante sobre sua vida pessoal. Ela vai fazer um relato sobre o tempo de escola, de como ela já imaginava desde sempre querer ser uma escritora, muito mais do que uma professora, que foi o que ela acabou se tornando, e já vai mostrar um pouco sobre essa segregação racial que existia na infância dela, ela que estudou grande parte dos anos iniciais de estudos do ensino fundamental em uma escola segregada, uma escola só para negros. e ela vai falar que ali era um espaço de grande resistência, porque até mesmo as próprias professoras, elas percebiam os potenciais dos alunos e acompanhavam eles, então elas sabiam de tudo que acontecia na casa desses alunos e a Bell Hooks vai falar disso com uma grande, dando uma grande importância sobre esse aspecto para o que ela viria a se tornar depois da universidade, como professora universitária e também como escritora. Essa obra é muito interessante para quem trabalha com educação também, uma vez que ela vai falar sobre aspectos e qualidades necessárias para que os professores, os docentes possam melhorar a sua prática educativa, levando em conta entusiasmo, ela vai usar bastante esse termo para falar sobre as aulas. e no decorrer do livro nós vamos perceber também que ela é uma grande seguidora, foi né, porque ela já faleceu, uma grande seguidora, uma grande admiradora do Paulo Freire. Então ela vai falar bastante sobre pedagogia engajada já nesse primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo, intitulado Pedagogia Engajada, a Bell Hooks vai defender uma abordagem holística do aprendizado, ela vai falar bastante sobre esse percurso aí, também sobre o antirracismo, o feminismo, como sustentação desse pensamento, dessa pedagogia engajada. Então ela vai falar do Paulo Freire com bastante admiração e não esquecendo também que temos aí algumas características de um budismo engajado também, do monge vietnamita que ela admirava. Isso tudo, esse conjunto de características e pensadores e aspectos vai formar essa pedagogia engajada que ela chama assim aqui no primeiro capítulo. Vou ler um trecho pra vocês que eu acho interessante, que dá uma ideia do que seja esse primeiro capítulo. Sobre, fazendo uma crítica aqui à universidade, na página 21 ela vai dizer o seguinte, abre aspas. Antes de entrar na faculdade, eu conheci o trabalho dos intelectuais e acadêmicos, principalmente a partir da ficção e da não-ficção do século XIX. E por isso, tinha certeza de que a tarefa dos que escolhem essa vocação é a de buscar holisticamente a autoatualização. Foi a experiência concreta da faculdade que perturbou essa imagem. Foi ali que passei a me sentir terrivelmente ingênua a respeito da profissão. E mais à frente, já na página 27, ela vai concluir essa questão da autoatualização, dizendo o seguinte, os professores que abraçam o desafio da autoatualização serão mais capazes de criar práticas pedagógicas que envolvam os alunos, proporcionando-lhes maneiras de saber que aumentem sua capacidade de viver profunda e plenamente. Seguindo já aqui nos capítulos 2 e 3, eles vão falar sobre o multiculturalismo. Ela vai falar sobre os desafios de uma sala de aula multicultural, sobre o desafio de querer abraçar essa mudança para que se torne uma sala mais diversa, uma sala que realmente exista a participação ativa dos estudantes. Como disse para vocês, ela como sendo uma grande admiradora do Paulo Freire, ela vai utilizar o termo educação bancária durante várias passagens do livro. Isso demonstra a influência que o educador Paulo Freire teve também na formação e na obra da Bell Hooks. Ela vai criticar também os currículos, ela vai dizer que não adianta apenas mudanças curriculares, se não houver também alteração de atitudes, de hábitos que estão ali enraizados na educação. E também vai falar um pouco sobre o Martin Luther King, porque ela também o admirava muito. E ela vai falar sobre uma verdadeira revolução dos valores. O que seria essa verdadeira revolução dos valores? Mudar completamente tudo que vem sendo difundido na educação, nessa educação de dominação, e fazer uma revolução de valores para que se possa realmente integrar ali essa diversidade que existe nos estudantes de uma sala de aula do nível básico, até mesmo superior. Separei mais uma passagem aqui do capítulo 3, que vai ser bem importante para contextualizar isso que falamos aqui anteriormente. Aqui na página 45, ela diz assim, Fazer da sala de aula um contexto democrático onde todos sintam a responsabilidade de contribuir é um objetivo central da pedagogia transformadora. Em toda a minha carreira de professora, muitos professores universitários brancos me falaram de sua preocupação com os alunos não brancos que não falam. À medida que a sala de aula se torna mais diversa, os professores têm de enfrentar o modo como a política da nominação se reproduz no contexto educacional. Os alunos brancos e homens, por exemplo, continuam sendo os que mais falam em nossas aulas. Os alunos de cor e algumas mulheres brancas dizem ter medo de que os colegas os julguem intelectualmente inferiores. Já dei aula a brilhantes alunos de cor, alguns de idade avançada, que conseguiram, com muita habilidade, nunca abrir a boca em sala de aula. Então ela vai falar bastante dessa questão de dar voz aos estudantes. motivá-los a participarem ativamente do seu processo de aprendizagem. Isso fica bem latente em toda a obra dela, que é essa participação, essa troca tão necessária nos ambientes acadêmicos e escolares. Já no capítulo 5, que se chama A Teoria como Prática Libertadora, ela vai criticar, vai mostrar aí caminhos, sempre criticando essa naturalização do sexismo, do racismo, que já vem de muito tempo. Então ela vai dizer que as crianças, por exemplo, elas podem ser teóricas, porque elas conseguem fazer perguntas, questionamentos e colocar sempre ali em dúvida esses aspectos que os adultos já têm essa tendência de naturalizar. Ela vai fazer também alguns apontamentos sobre o pensamento feminista nesse capítulo, no caso, no capítulo 6. E eu separei um outro trecho para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre essa visão da nossa autora sobre esse assunto. Aqui na página 93, ela vai dizer o seguinte. Há anos, fiquei grata ao descobrir a expressão, abre aspas, a autoridade da experiência, fecha aspas, nos escritos feministas, pois ela me permitiu dar nome a algo que eu introduzia nas aulas feministas, algo de que eu sentia falta, mas considerava importante. Como aluna de graduação em salas de aula feministas, onde a experiência da mulher era universalizada, eu sabia, por causa da minha experiência de mulher negra, que a realidade das mulheres negras estava sendo excluída. Falava a partir desse conhecimento. Não havia corpo teórico que eu pudesse invocar para comprovar essa alegação. Naquela época, ninguém queria ouvir falar da desconstrução da mulher como categoria de análise. A insistência no valor da minha experiência foi crucial para que eu ganhasse ouvintes. É certo que a necessidade de compreender minha experiência me motivou, ainda na graduação, a escrever I Am A Woman, Black Woman and Feminism. É um outro livro que ela vai fazer referência aqui nessa parte. Um outro livro muito interessante. Posteriormente, também pensamos em fazer essa resenha aqui para o nosso canal. Nos próximos capítulos, no capítulo 7, que se chama De Mãos Dadas com Minha Irmã, ela vai falar um pouquinho sobre solidariedade feminista. Logo depois, no capítulo 8, ela vai falar sobre o pensamento feminista e as acadêmicas negras, qual a influência dessas acadêmicas negras para as universidades. Sempre ilustrando, dando diversos... contando algumas histórias de vida dela para poder ilustrar da melhor maneira possível estes pensamentos e as perspectivas que ela nos aponta durante a leitura dessa obra. Sobre esse pensamento dentro da universidade, separei aqui na página 127, que ela diz o seguinte. Significativamente, à medida que o movimento feminista progrediu, as mulheres negras e de cor que ousaram desafiar a universalização da categoria mulher criaram uma revolução nos estudos acadêmicos feministas. Muitas brancas, que de início haviam resistido a repensar o modo com que as acadêmicas feministas falavam sobre a condição da mulher, passaram a aceitar as críticas e a criar uma atmosfera crítica em que pudéssemos falar sobre os gêneros de maneira mais complexa e onde pudéssemos reconhecer as diferenças de condição feminina sobredeterminadas pela raça e pela classe social. Então, nesses três capítulos, 7, 8 e 9, fica bem evidente que, além de ela estar falando dessas questões feministas, perpassa aí também a questão de que a educação, a necessidade, a realidade da educação, ser constituída nessa percepção crítica sobre a realidade social. Porque só assim podem acontecer, se construir ali, ações transformadoras. Sempre buscando essa educação engajada, que compreenda ali a própria dinâmica social, essas lutas de classes sociais, buscando essa consciência coletiva, buscando esse acordar para a consciência coletiva. Já aqui no capítulo 10, intitulado A Construção de uma Comunidade Pedagógica, Um Diálogo, existe esse outro aspecto importante, além dos que eu falei para vocês, que é sobre um conteúdo progressista. porque, às vezes, um conteúdo progressista, ele pode ser, muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por falta de formação mesmo, de informação dos educadores, enfim, ele pode ser dado de uma maneira conservadora, de uma maneira autoritária, então, acaba que acontece um efeito contrário. Você está tentando ali, dentro da sua sala de aula, ser progressista, dar voz às pessoas, para que elas possam se integrar ali nesse processo educativo, e você acaba fazendo um efeito contrário. Então, ela pede um pouco de cuidado sobre isso. No capítulo 11, A Língua, ela tem o subtítulo Ensinando Novos Mundos, Novas Palavras, a autora vai criticar a língua inglesa, justamente por conta dessa questão da dominação. Aí, aqui na página 70, ela vai dizer o seguinte, nesse trecho que eu separarei para vocês. Quando me dou conta de o quanto demorou para os americanos brancos reconhecerem as diversas línguas dos índios norte-americanos para aceitarem que a fala que seus antepassados colonizadores haviam declarado ser mero grunhido ou algaravia era de fato uma língua, é difícil não ouvir sempre, no inglês padrão, os ruídos da matança e da conquista. Penso agora no sofrimento dos africanos desalojados e sem lar, obrigados a habitar num mundo onde viam pessoas iguais a si, com a mesma cor de pele e a mesma condição, mas sem uma língua comum para falar uns com os outros, que precisavam da língua do opressor. Então ela vai criticar exatamente isso, a língua inglesa, como uma língua opressora por ser a língua do colonizador, do explorador. Já aqui no capítulo 12, ela vai falar, um capítulo intitulado Confrontação da Classe Social na Sala de Aula, ela vai falar justamente sobre classes sociais. Dentre outros autores que ela vai citar nesse capítulo, ela fala um pouquinho, uma passagem sobre o Carl Anderson, que eu achei muito interessante, porque ele diz que era o poder e a hierarquia e não o aprender e o ensinar que dominava a pós-graduação em que ele se encontrava. Então ele vai criticar também essa questão da classe social. Já a Bell Hooks, aqui na página 179, ela vai dizer o seguinte, os alunos que não entram na academia dispostos a aceitar, sem questionamento, os pressupostos e valores acalentados pelas classes privilegiadas tendem a ser silenciados, a ser considerados baderneiros. As discussões conservadoras sobre a censura no ambiente universitário contemporâneo frequentemente dão a entender que a ausência de diálogo construtivo, a imposição do silêncio, ocorrem como subproduto dos esforços progressistas para questionar o conhecimento canônico, criticar as relações de dominação ou subverter os preconceitos de classe burgueses. Depois, a nossa autora, no capítulo 12, falando dessa questão da confrontação da classe social na sala de aula, ela vai seguir contando diversas experiências sobre essa questão dentro da sala de aula. e no capítulo 13, que é denominado Eros, Erotismo e o Processo Pedagógico, ela vai falar um pouquinho sobre a sexualidade. Já no último capítulo, o Ecstasy, ela vai fazer aí uma... sobre essa pedagogia engajada, sobre essa arte de ensinar. ela fala também sobre os problemas que existem, os desafios de se conseguir colocar em prática essa pedagogia engajada. Eu separei aqui um trecho já na página 203 que diz o seguinte, É claro que tem a esperança de que um número maior de professores procure se engajar. Uma das recompensas da pedagogia engajada é que os alunos buscam fazer cursos com aqueles entre nós que se comprometeram entusiasticamente com a educação como prática da liberdade. Por outro lado, também é verdade que frequentemente nós trabalhamos demais, nossas classes são muito cheias. Durante anos, senti inveja daqueles professores que ensinam de modo mais convencional, pois em geral eles dão aula para turmas menores. No decorrer de toda a minha carreira docente, minhas turmas foram grandes demais e, por isso, não foram tão eficazes quanto poderiam ser. Com o tempo, comecei a perceber que a pressão que os departamentos exercem sobre os professores populares para que aceitem turmas maiores também era um modo de minar a pedagogia engajada. Se a classe se torna cheia a ponto de ser impossível saber de qual o nome dos alunos, de ter um relacionamento de boa qualidade com cada um deles, o esforço pela construção de uma comunidade de aprendizado fracassa. Então, nesse trecho fica bastante evidente as dificuldades, os desafios que são tão atuais até hoje no meio educacional, nos meios acadêmicos, de realmente proporcionar uma educação ali, uma troca maior entre docentes e discentes, entre o professor e seus estudantes, um lugar de troca realmente efetiva, né, nas práticas pedagógicas, de ideias, de questionamentos. Então, ela vai exemplificar ali, ilustrar diversas situações onde esses desafios aparecem, mas sempre incentivando para que as pessoas não deixem esses desafios minarem a vontade delas de proporcionar uma educação mais engajada, mais diversa, ligada ali aos interesses não apenas das instituições, mas também dos próprios estudantes que buscam essas instituições de ensino. Essa obra da Bell Hooks, a gente percebe que, para ela, a educação deve ser, sim, um espaço onde essa diversidade é valorizada, onde as diferenças devem ser celebradas e tratadas como protagonistas dos processos de ensino e de aprendizagem. Ela vai criticar essa homogeneização do ensino, que desconsidera essa variedade de experiências, essa identidade dos estudantes. Ela defende que a educação deve ser realmente um processo de diálogo, de troca, onde esses estudantes sejam encorajados a compartilhar as suas perspectivas, as suas vivências, o entorno das instituições. E, além disso, ela também aborda a importância dessa educação feminista, como essa educação feminista pode ajudar a transformar as relações de poder entre os homens e as mulheres. Ela, além desses aspectos, critica o sexismo dentro desse sistema educacional, que o próprio sistema educacional, às vezes, vai perpetuando esses estereótipos de gênero, limitando as oportunidades de equidade das mulheres. Então, Ensinando a Transgredir é uma obra muito importante para quem busca compreender essa relação entre a educação e a transformação social. E é um livro com uma linguagem muito legal para ler, de fácil compreensão. É um livro gostoso que dá vontade de você continuar lendo até o final e nos convida a repensar as práticas educativas, o sistema educacional, reconhecer o potencial dos estudantes e até mesmo dos processos educativos para realmente promover essa liberdade, essa justiça social. finalizo aqui esse podcast que a gente falou um pouquinho sobre a obra da Bell Hooks Ensinando a Transgredir. Espero que vocês tenham aproveitado aí o nosso podcast. Deixe aqui nos comentários se você gostou e peço também que deixe o seu like caso tenha sido esclarecedor para você um pouquinho dessa obra que vale muito a pena ler. Eu fico por aqui e até a próxima.